Fala pessoal, voltamos aí com as informações para todos vocês neste domingão e lógico né, eleições da Venezuela pegando fogo né pessoal várias informações nesse vídeo que eu vou trazer agora para vocês em primeira mão, mas já vai colocando aqui nos comentários a cidade aí meu senhor e minha senhora que você está nos assistindo, pessoal vídeo recheado de informações, vai deixando o like no vídeo se inscrevendo aqui no canal e compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas, sem mais enrolações vamos assistir esse vídeo que está impecável, vamos lá Bom, dando de assunto, vamos falar sobre Jair Bolsonaro, porque o ex-presidente participou nessa semana de uma série de eventos no Rio Grande do Sul e durante um dos discursos que fez, Bolsonaro destacou a importância das eleições municipais para a direita e disse que a direita sempre existiu e continuará a existir, veja só A gente tem que, cada um fazer sua parte, para que realmente o nosso Brasil volte à normalidade Eu acredito que a direita, os conservadores, estarão no poder em 27 Mais preparados para que faça aquilo que deve ser feito As dificuldades são muitas É um estado completamente aparelhado Mas a gente não pode jogar do ar Acredito em vocês, acredito em Deus E tenho muita esperança de que o Brasil volte a sorrir E volte a trilhar o rumo da prosperidade brevemente A direita sempre existiu Mas estava adormecida ao longo do nosso mandato Junto com vocês, conseguimos mostrar o que é o Brasil O que é cada um dos três poderes A valorizar a família E conhecer o Brasil com profundidade, com as riquezas E saber que tem jeito Você não pode se entregar Vamos lá analisar essa fala do presidente Bolsonaro Começar contigo, Fabi O presidente pareceu muito otimista no discurso Claro que tem um tom de campanha Porque ele estava buscando estimular os pré-candidatos da direita no Rio Grande do Sul Mas você compactua desse otimismo que demonstrou o presidente na fala, Fabi? Olha, Vitor, da perspectiva dele, tem que ser otimista realmente Ele viu muita coisa ser destruída diante dos olhos dele E aí ele roda o Brasil e recebe o carinho das pessoas Isso muda completamente a sua vida Porque o contato com as pessoas As pessoas dizendo várias coisas Dizendo os problemas do Brasil Ele sempre ouviu, né? Ele era o cara do cercadinho que a mídia implicava Mas ali naquela troca ele ouvia E as pessoas sentem essa conexão Óbvio que a gente tem que ser otimista Óbvio A gente não pode se sentir derrotado Primeiro, a própria história é assim Teve povos aí que ficaram quantos e quantos anos escravizados E hoje eu me sinto assim A gente, grande parte da população brasileira Se sente escravizada pelo julgo aí da esquerda Do PT Sei lá o nome que você queira dar Mas é a mesma coisa, né? De pessoas que não são punidas Por abuso de autoridade Por tudo isso E tudo que é errado está ficando cada vez mais latente Então é natural ele sentir isso E hoje, politicamente, ele continua sendo símbolo disso Já tentaram de tudo Tentam todo dia Todo dia refrescam, requentam As notícias da joia De sei lá o que Mas não adianta Não pega no povão O povão se lembra De um líder, né? Que realmente tem empatia Pela população E ele fala aí Porque ele realmente acredita Ele fala de Deus E só para fazer um paralelo A Michele também falou Eu vi um discurso da Michele Maravilhoso no mesmo sentido Dela dizendo Olha, eu tinha um trabalho de voluntariado Que eu fazia com amor Muitas coisas deixamos engatilhadas E a gente sabe que isso é verdade Por mais que a esquerda não queira lidar com isso São fatos São fatos E aí ela disse, né? Que do outro lado Agora, então Primeira-dama só pensa em esbanjar E só pensa em viajar E também é verdade E nós estamos sentindo na pele Então o presidente Bolsonaro foi para o Sul Mas não é só no Sul Se ele foi para o Nordeste Aonde ele for Aonde ele pisar Até fora do Brasil Onde tem brasileiro Ele vai ser bem recebido Bem quisto E tudo que ele pede É mais do que justo É deixar que ele concorra As eleições de 2026 Então essa corrida Por mais que seja aí para Ah, vamos fazer uma união aí Para eleger prefeitos Vereadores, etc Não deixa de ser um belo recado A população O povo Que é o que representa A democracia de verdade Quer que pelo menos Eu concorra ao pleito E se ele concorrer Eu tenho certeza Ele não perde Ainda mais com esse desgoverno absurdo Que está sendo o Lula Muito pior do que Nosso pior pesadelo Fala, Constan Eu concordo com a Fabi O Bolsonaro Ele fez uma opção E não é bem uma opção Quando você está sob a mira De uma arma Ameaçado Intimidado Você entregar o relógio Não quer dizer que você escolheu Entregar o relógio Ou não lutar Ele fez uma opção Dentro das condições Absolutamente Nefastas A que ele foi colocado Sujeito De tentar navegar Pelo sistema E não pode ter outra postura Senão a esperança De que a direita Vai se reerguer E vencer De forma tão acachapante Que nem esse sistema Todo unido Esse consórcio do PT STF Imprensa Esse aparelhamento Vai ser capaz De segurar Uma volta Da direita Ao poder Tomara Tomara que ele esteja certo Mas nós não podemos Partir da premissa Jamais De que existe Uma democracia De fato no Brasil Nós temos que saber Que estamos lutando Não é uma guerra Desigual Ou injusta É algo muito pior Nós estamos já Na posição De resistência A regimes tirânicos Então nós estamos tentando Mitigar O estrago De um regime Que tem preso político Que tem censura prévia Que tem jornalista Caçado É nesse ambiente Que nós estamos lutando Então o presidente Bolsonaro Por onde vai Ele vê o carinho do povo Ele vê o povo Decente Que o Brasil tem Almejando algo melhor Do que esse destino Sombrio Que temos aí Na mão do PT Agora Reverter isso Não é fácil Porque de novo Dentro das quatro linhas A gente já viu As incríveis limitações Porque o sistema É bruto Com o companheiro E o próprio Bolsonaro Disse Se eu não me engano Nessa fala Não sei se foi na mesma Mas ele disse Eles já não querem Me prender Querem me executar Então de novo É muito evidente Que ele corre Esse tipo de perigo Assim como o Trump Aqui nos Estados Unidos E quem quer que seja Que ganhe Proeminência Desafiando Esse sistema podre Essas quadrilhas Essa turma da esquerda Então Tomara que o Bolsonaro Esteja certo Com o seu otimismo É um tom otimista Fala dele E tomara realmente Que o brasileiro Consiga reverter Esse quadro Porque a alternativa Brown E muita gente falava Que isso era paranoia Hoje está muito claro Que não é Paranoia de reacionário Ou coisa e tal A alternativa É o Brasil Realmente virar uma Venezuela Caminha nessa direção Então Deus queira Que o brasileiro Consiga evitar É o pior Você Rão E antes de passar Um outro personagem Do governo anterior Que também veio a público Essa semana Se manifestou Sobre a situação atual Do Brasil Foi o ex-ministro Da economia Paulo Guedes Guedes participou De um evento E ele criticou Duramente a atual Política econômica Do governo Lula Afirmou que a retirada Do teto de gastos Levou a um aumento Descontrolado do Estado E a riscos de endividamento Guedes defendeu A importância Da responsabilidade fiscal E sugeriu privatizações Para evitar a pressão Tributária E o crescimento excessivo Do Estado Que, segundo o ex-ministro Poderia caminhar Em direção ao totalitarismo Guedes expressou A necessidade De regras Fiscalmente responsáveis Que impeçam O crescimento Da dívida pública José Fernando Essa manifestação Do Paulo Guedes E da fala anterior Do presidente Bolsonaro Olha Manifestação do Guedes Ultra procedente Porque ele deu A linha exata Daquilo que o PT Não vai fazer Ou melhor Ele expôs Exatamente O que o PT Não está fazendo Política Petista É o que? Gastança Arrecadação Cada vez mais Furiosa E Vantagens Para a companheirada E para os empresários Amiguinhos Do esquema de poder É isso Isso Numa tirania Que opera Em consórcio Com A juristocracia Lula Lula está terceirizando A tirania E está se dando Bem com isso aí Então Bolsonaro No discurso dele Foi realista Hoje o que tem Que ser feito É isso Uma resistência Forte A esse modelo Tirânico De Estado brasileiro Que a gente Nunca viu Nada igual Em nenhuma Das ditaduras De nossa história Olha O Estado novo Não conseguiu Ser tão violento Quanto agora 64 Com todas as críticas Pós 68 O ato institucional Número 5 Não foi tão violento Quanto agora O momento de agora Brasileiro Parece muito Com o momento Da Alemanha De Adolf Hitler Por que Eu digo isso Porque Hitler Todos os atos Repressivos dele Foram praticados Em Conluio Com o Judiciário Tudo com base Na regra Da imposição Judiciária Do Estado Nazista E hoje O que acontece No Brasil Tudo está sendo feito Em nome Do Judiciário Pretensamente Em nome Da lei Ou Aproveitando A ser Aproveitando-se De brechas Legais Que o Parlamento Omisso Deixa passar Por exemplo A lei do Estado Democrático De Direito Que o Parlamento Deixou passar Serviu para condenar Todo mundo No 8 de Janeiro No 8 de Janeiro A regrinha Que passou No tempo Da Dilma Hoje está Permitindo que Caluno E júri de formação Multiplique por 3 Na hora da condenação Você também tem Outras barbaridades Que vão sendo cometidas Em nome da lei O caso Daniel Silveira É um deles Você rasgou a Constituição Desobedecendo o princípio Do artigo 53 Da Constituição E por aí vai Se fizer uma lista Daqui a pouco A gente vai dar um livro Do tamanho da Bíblia Ou do catálogo telefônico Que tinha antigamente De tanta grosseria Institucional Que está sendo cometida Aqui no Brasil Então Bolsonaro está indicando O caminho certo A solução é política Tem que se eleger Os melhores representantes Mesmo sabendo Que o sistema Vai jogar Para arrebentar Com os melhores representantes A intenção do sistema É que até A próxima eleição Para deputados E senadores Eles tenham Arrebentado E inviabilizado A maioria Dos melhores candidatos Para chegarem Nessa eleição Incluindo o próprio Bolsonaro Se Bolsonaro Está achando Que a inelegibilidade Dele Vai ser revertida No poder judiciário Bolsonaro Muda de país Porque Não vai ser revertida Não Essa aí É sonho De uma noite De inverno Gelada Você está numa fria Se estiver pensando assim Não creio Que você esteja pensando assim A solução Você só vai ter uma saída Se houver uma anistia Política Ainda na atual Legislatura Se essa anistia Não acontecer Você estará Inelegível E não poderá Disputar a eleição 2026 Ponto Lamentavelmente É isso A solução Juristocrática Não vai te beneficiar Se você Bolsonaro De novo Está pensando Que de repente Quando Cássio Nunes Ou André Mendonça Assumirem lá A ponta do Tribunal Superior Eleitoral O seu caso Vai ser revertido Por favor Bolsonaro Muda de país Isso não Vai acontecer Isso é peça De ficção Jurídica Agora Consta Falando do Paulo Guedes A gente sempre comenta Aqui do papel Que tiveram Nas eleições De 2022 Os agentes Do mercado financeiro Economistas Gestores de fundos Quando defenderam Neutralidade Isenção Na eleição Entre Lula e Bolsonaro Será que agora Com um posicionamento Público Do Paulo Guedes Relembrando O que foi feito No governo anterior Apontando os problemas Da gestão atual Fazendo essa Fotografia Tão antagônica Entre as políticas Econômicas Do passado E a atual Será que isso pode ser Um estímulo Para que esses Agentes do mercado Financeiro Revejam o posicionamento No futuro Consta Infelizmente não Brown Porque de onde menos Se espera Que não sai nada mesmo Essa turminha Do mercado Os tucanos De mercado Os pseudo liberais Armínio Fraga Helena Landau João Moedo Pécio Arida Pedro Malan E eu dou nome mesmo Sempre vou dar Eles odeiam Paulo Guedes Eles no fundo No fundo Morrem de inveja Do Paulo Guedes Os tucanos Da social democracia Demoraram anos Para aprender Coisas óbvias E quase quebraram O Brasil O Paulo Guedes Incomoda eles Com uma equipe técnica Com uma agenda Boa Eles fizeram Ele nessas circunstâncias Então o que Pode ser Dito ou feito Pelo Paulo Guedes Para que eles Tenham crise De consciência E voltem atrás Não espero Nada disso Deles Pelo menos Desses nomes Que eu disse Ou Luiz Stuber Também Essa gente de mercado Eles fizeram o que fizeram Sabendo quem era Lula Sabendo quem era Paulo Guedes Também Então fizeram Por algum outro motivo Qualquer Não acho que o Paulo Guedes Rompendo o silêncio Vai atrair uma legião De gente Do lado dele Não Porque ele está Meio isolado nessa Ele tem o povo Do lado dele Mas os intelectuais A turma da Beautiful People Que quer ser chamada Para entrevista Na Globo Na Veja Esse pessoal Não vai concordar Com o Paulo Guedes Em público Nem a pau Nicolau Fala Fabi Cada vez que a gente Pensa O que nós tínhamos Inclusive Com o Paulo Guedes Ele pode falar Tem propriedade Ele deixou o Brasil Pelo menos da época Que eu conheço A história do Brasil Que a gente está Que é vivo Foi a melhor época Em relação a esperança Colocar contas em dia Ter caixa Dinheiro em caixa Coisas que nós nunca vimos Nunca vi isso no Brasil Minha luz está piscando Gente Não sei o que está acontecendo Se acabar a luz Eu volto Só estou deixando aqui E coisas De república Que está caminhando Realmente Acho que Para algo esquisito Mas falando aqui Do Paulo Guedes Eu sinto Uma enorme tristeza Quando eu olho E sei Que se tivesse ficado Mais quatro anos Nossa Nós estaríamos Em outro patamar Ainda mais com o mundo Tão bagunçado O Brasil tendo Tanto potencial Tanto para oferecer Emprego Mão de obra Industrialização Atrair investimento Tudo isso foi anulado E eu acho graça Do Paulo Guedes Quando ele fala Esse negócio De teto de gastos Porque eu também fiquei E o teto de gastos Aí o pessoal fala para mim Não esquece É arcabouço fiscal É carabouço Mas me dava desespero Porque é o que Nós brasileiros Entendemos Depois de tantos anos De corrupção Que seria um teto Para não haver mais isso Então imaginem Então imaginem só É o pesadelo em si Nós estamos tendo Um governo Lula Sem teto de gastos Com alguém Que está gastando demais Arrecadando como nunca E deixando os brasileiros Com aumento De contas básicas E é lógico que o pessoal Do que o Constantino mencionou Curte Algo que não seja Um governo Como foi Do Paulo Guedes Ministro da Economia E da Fazenda Porque o pessoal Ganha dinheiro Duvida É só a gente lembrar Aqui dos irmãos Batista Por conta deles A gente vai ter Um aumento Na conta de luz E eles Você acha que eles querem Ter um rigor fiscal? Obviamente que não Então é isso Então a gente olha Para isso E fala Meu Deus A gente quase chegou lá Difícil Voltando a falar Aqui da justiça Deixa eu trazer Aqui para a pauta O caso Daniel Silveira Serrão mencionou Vamos falar sobre isso É o seguinte Após a negativa Do ministro Alexandre de Moraes Ao pedido de semiaberto De Daniel Silveira A sua defesa Quitou a multa De 247.100 reais Exigida para Progressão de regime A decisão de Moraes Tinha sido baseada No não pagamento Da pena pecuniária Que era um dos requisitos Legais Para que houvesse A mudança de regime Agora com o pagamento Efetuado A defesa pede A imediata progressão De regime para Silveira Que já cumpriu Mais de 25% Da pena Em regime fechado E aí Serrão Algum palpite? O que pode acontecer? Olha Não dá para ter palpite Eu não vou nem arriscar palpite Não dá mais A previsibilidade jurídica No Brasil Não existe mais Progressão de pena É uma regra Muito clara Que já deveria Estar sendo obedecida No caso Daniel Silveira Mas para o Daniel Silveira Não vale nada Não valeu Nem a graça Cidencial Que é algo Totalmente Inquestionável Do ponto de vista Jurídico O Supremo Tribunal Federal Conseguiu caçar A graça presidencial Que é exclusiva Atribuição exclusiva Do presidente Da república Depois dessa A gente pode esperar Qualquer coisa Agora A novidade mais positiva Desse caso Daniel Silveira Foi Ah Pagou-se A multa Como é que pagou A multa Esse é o ponto Mais importante Essa multa Foi paga Com o dinheiro Arrecadado Das pessoas Comuns O dinheiro Não caiu do céu O dinheiro Não veio por milagre O dinheiro Não veio de benesse Do estado brasileiro O dinheiro Não veio do narco Negócio O dinheiro Veio das pessoas Comuns Que acreditam No estado De direito No princípio Verdadeiro Da justiça As pessoas Que querem ver O deputado De novo Tendo uma vida Normal As pessoas Que tem Um mínimo De senso De humanidade Estão vendo A dificuldade Que está sendo Passada pela mulher Do Daniel Silveira Pela filha E pela sogra E pela mãe dele Então Pessoas que tem Coração humano Deram o dinheirinho Entraram lá Fizeram o pix No Libertem Daniel Silveira Arroba Gmail Ponto com Que continua aberto Para quem puder Colaborar Para ajudar A família Silveira Que está passando Imensas dificuldades Mas o dado Importante Dessa história toda Foi a solidariedade O brasileiro Que ajudou A turma lá do Rio Grande do Sul Também ajuda Ajuda quem tem dificuldade Política Para continuar Sobrevivendo No meio Da tirania Parabéns ao povo Brasileiro Ô Fabio O que choca O que choca muito É que a gente vê Tantos casos De bandidos De periculosidade Real Que são colocados Nas ruas Sem condições De viver em sociedade Por causa Dessas brechas Da lei brasileira Da progressão De regime Mas nesse caso Em que a progressão Parece ser automática Uma formalidade Apenas Vão sendo colocados Todos os obstáculos Possíveis Né Fabi Nossa Abra Um belo ponto aqui Para eu abordar Nem havia pensado Em fazer essa comparação Mas isso mesmo Porque o que eu tenho Conhecimento De casos Criminais Gravíssimos Onde a pessoa Realmente é muito Má Muito ruim Aqueles casos Que são chocantes Quando existe Um determinado tempo Para fazer a progressão E se vai mudando De pessoa para pessoa E por crime Estabelecido É submetido A um exame Criminológico Feita por especialista Geralmente um médico Tem um exame lá Todo protocolar E muitas vezes Mas muitas vezes Para não dizer a maioria Os juízes ignoram Pela discrecionalidade Do juiz Que eu nem sempre concordo Eu acho que isso Não deveria existir Porque é o que abre brecha Para nós Termos tanta interpretação Na lei Eles ignoram Essas pessoas Saem na rua E cometem novamente Os crimes Está cheio de exemplos Eu poderia falar uma lista Então realmente É um ponto para ser levantado Que a gente não tem Mais equidade No Brasil Não existe Mas falando Daniel Silveira Primeiro Essa multa Ela é ilegal Não existe Nenhum condicionante De que você Para pôr alguém Em liberdade Tenha que cumprir A pena de multa Aliás Viola Não só A nossa própria legislação Como tratados internacionais Que o Brasil é signatário Óbvio Se alguém está preso E foi confiscado Os bens dele Ainda mais Da família Da Paola Que é um verdadeiro absurdo Que eu nunca vi Isso também Você não tem Como marcar Com uma multa Na casa dele E a gente precisa lembrar Da circunstância Porque quando é esquerda Ela pega o pessoalíssimo E fica esmiuçando Esmiuçando Então Daniel Silveira Não cometeu nenhum crime Gente Não existe crime de palavras Não existe crime de opinião Não existe Aí ele recebeu a graça Foi ignorada A gente tem Uma mulher Que está em profunda depressão Que é a esposa dele Com razão E uma menina De oito anos de idade É muito sadismo Não se cumprir a lei A lei ela é feita Não é pra ficar olhando Falar Nossa como é bonito Olha só A gente é signatário De tantos pactos internacionais Pra que não haja violação Direitos humanos Não adianta O direito humano Dessa criança Que eu resguardo o direito De não falar o nome E da esposa Paola Que todo mundo conhece Já está sendo violada Do Daniel Silveira Muito mais Então É uma questão De princípio Mas eu sinceramente Infelizmente Eu quero estar errada Nessa Mas eu acho Que o sadismo Impera Na mão daquele Que assina Você constata Eu compartilho Dessa visão Mais pessimista Sabendo Quem vai decidir Sabendo Da Total ausência De qualquer Resquício De empatia No sujeito Nós temos O Daniel Silveira Assim como Felipe Martins Como Troféus De sadismo De perseguição De intimidação Daniel Silveira Foi preso Pegou nove anos De prisão Com imunidade material Parlamentar Por ter dito Por ter dito Por ter dito que um Ministro do Supremo Que sequer Era o presidente Que um Ministro do Supremo Merecia uns supapos Então ele está preso Então ele está preso Por que exatamente Teve a graça Presidencial Que foi derrubada Pela STF Ele está preso Por que Ele é uma ameaça Ele se for solto Da prisão Ele vai sair correndo Passar por todas As seguranças Pelo carro blindado E finalmente Dar uns tapas Na cara do Fachin Essa é a preocupação É uma prisão Preventiva É o que Eu adoro ele entender Qual é a desculpa Esfarrapada Porque o Daniel Silveira Jamais tinha que ter sido preso Ele não cometeu nenhum crime Inventaram o vídeo Que virou flagrante Perpétuo Na justiça É um negócio bizarro Bizarro Então É tudo No caso do Daniel Silveira Como tudo No caso do Felipe Martins Deixa muito claro Que não se trata De Estado de Direito Então a gente não pode Opinar De acordo com a lei Nós temos que opinar De acordo com Qual o humor Vai acordar O ditador No dia Será que o ditador Vai acordar Querendo fazer um gesto De bondade É a seara Totalmente Da subjetividade Não dá pra saber Nós tivemos Essa semana Uma Traficante Que recebeu A progressão da pena E foi solta A traficante saiu A Débora Mãe de dois Filhos pequenos Que gravaram um vídeo Emocionante Pedindo sua soltura Continua presa E afastada Da família Porque usou o batom Pra escrever numa estátua Perdeu o Mané Quem devia estar preso Talvez É quem Se vende como magistrado Ainda mais Supremo E diz Perdeu o Mané Nós derrotamos o bolsonarismo E coisa e tal Porque é a confissão De um crime Então Brau Tá tudo invertido Nesse país Que não é um país sério Que não tem nada Que remeta A Estado de Direito Que não tem mais Uma democracia Faz algum tempo Fala pessoal Voltamos aí Com as informações Pra todos vocês E agora Voltando aí Na Venezuela Pessoal As eleições Na Venezuela Hoje Estão aí A todo vapor E o Nicolas Maduro Deu uma entrevista Para a imprensa Falando Após a votação Maduro Diz Que respeitará O resultado Das eleições Na Venezuela Será mesmo Que ele vai respeitar O resultado Das eleições Vamos assistir Esse vídeo Que ele concedeu Para a imprensa Aí Agora há pouco Pessoal Eu sou Nicolas Maduro Mouros Presidente Pueblo E Reconozco E Reconocerei Ao árbitro Electoral Os boletins Oficiales E E Que se respeiten Palabra santa A do árbitro Electoral A fazer Respetar E a declarar Públicamente Que respeitarán O boletín Oficial Del organismo Encargado De organizar As eleições E o poder Electoral Do país O Consejo Nacional Electoral Eu Soy Nicolas Maduro Mouros Presidente Pueblo E Reconozco E Reconocerei Al árbitro Electoral Los boletines Oficiales E haré Que se Respetem Palabra santa A do árbitro Electoral A Hacer Respetar E a Declarar Publicamente Que Respetarán O boletín Oficial Del organismo Encargado De organizar As eleições O poder Electoral Del país O Consejo Nacional Electoral Tá Tá aí Né Pessoal Nicolas Maduro Aí Falando Com a Imprensa Dizendo Que vai Respeitar O Resultado Das eleições Vamos ver Né Falar Até Papagaio Fala Né Quero ver Aí Porque Ele prometeu Um banho De Vocês Sabem A palavra Né Pessoal Coloquei Nos outros Vídeos Eu não Posso Falar Aqui Devido As restrições Do canal Do Youtube Né Mas Ele Diz Que Não Vai Ficar Barato Resumindo Assim Né E A gente Sabe Que na Venezuela Como que Está a Situação Né Pessoal O Caos Que está Vivendo A Venezuela E No Brasil Não Está Muito Diferente Não Estamos Caminhando Para Uma Venezuela Esse Governo Aí Ou Melhor Esse Desgoverno Lula Quebrando O País Com Impostos Todo Mundo Aí Pagando Pato Com Essa Irresponsabilidade Aí Desses Governantes Que Estão No Poder Né Pessoal E Vamos Ver Mais tarde Aqui No Canal A Gente Vai Colocando Aqui As Matérias Atualizadas Para Todos Vocês A Respeito Das Eleições Da Venezuela Tudo Em Primeira Mão Para Deixar Você Meu Senhor E Minha Senhora Antenado Da Política Brasileira E Mundial Pessoal Vou Ficando Por Aqui Mais Tarde Vídeo Novo No Canal Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Eu Vou Pedindo A Gentileza De Você Deixar O Like No Vídeo Se Inscrevendo Gratuitamente Se Você Não For Inscrito Aqui No Canal E Compartilhando Esse Vídeo Nos Seus Grupos De Whatsapp Nas Suas Redes Sociais Ao Máximo De Pessoas Vou Ficando Por Aqui Um Forte Abraço E Te Espero No Próximo Vídeo